Santa Rita do Tribelato está prestes a registrar um dos maiores marcos dos seus 24 anos de emancipação política, com uma grande inauguração do novo passo municipal no próximo dia 15 de dezembro. O prefeito municipal, Ego Hopers, faz um convite especial. Olá pessoal de toda a região de Santa Rita do Tribelato. Aqui estamos hoje convidando o povo em geral de toda a região, municípios vizinhos do estado do nosso Mato Grosso, para a grande inauguração desse passo municipal de Santa Rita do Tribelato. Dias 15 e 16 de dezembro, Santa Rita do Tribelato estará em festa. Além da inauguração do novo passo, serão inauguradas também outras obras importantes realizadas no município. Letreiros da Cidade Quatro salas de aulas na Escola Municipal Nova Brusque, na Comunidade Pacoval. Asfaltamento da Estrada Municipal SRT 04, também na Comunidade Pacoval. Sistema de iluminação e irrigação do campo municipal de futebol. Reforma do ginásio poliesportivo Edgar Matiski. Quadra poliesportiva da Escola Estadual Cândido Portinari. Asfaltamento da Rua Luiz Pedroso. E lançamento dos loteamentos Residencial Zanin e Comercial Industrial Madol. E também a reinauguração da Câmara Municipal de Santa Rita do Tribelato. E para comemorar os 24 anos de aniversário de Santa Rita do Tribelato, a Prefeitura Municipal preparou muitas atrações artísticas e shows. Apresentação do famoso grupo de danças matogrossense Flor de Atalaia. Segundo Festival Talentos Tribelato. E Talentos Infantil Tribelato. Shows com o grupo gospel louvor aliança. E no dia 16, Mega Show. Com a dupla sertaneja, Breno Reis e Marco Viola. No dia 15 de dezembro, após a inauguração do Novo Passo, haverá um almoço especial para todos os convidados. Além de uma linda queima de fogos, parque de diversões e exposições das melhores marcas e empresas de Tribelato e região. Venha comemorar conosco essa grande inauguração e as festividades de aniversário de Santa Rita do Tribelato. Aqui, o nosso futuro é promissor.